Na Rússia, vários homossexuais foram detidos no domingo em São Petrosburgo quando protestavam no centro da cidade contra a proibição de uma parada do orgulho gay. No mesmo dia, celebrava-se também o Dia Nacional dos Parquidistas pelo que soldados daquela arma que festejavam no local exerceram atos de violência contra os manifestantes. Um conhecido defensor dos direitos homossexuais, Yuri Gavrikov, foi detido quando saía de casa. As autoridades russas proíbem manifestações e paradas do orgulho gay, alegando que assim protege os homossexuais das agressões dos ultranacionalistas e dos radicais ortodoxos.